O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O seu time é altaneiro, seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil. Já tão cheio de vitórias, um alvo e rumbo o pavilhão. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O seu time é altaneiro, seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. Música 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 Juventus, Juventus, cantar-te é o meu prazer, Juventus, Juventus, me adorarei. Música Música O seu time é altaneiro, o seu time é altaneiro, nesses nojes do Brasil. Música 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 O seu time é altaneiro, o seu time é altaneiro, nesses nojes do Brasil. Música Juventus, Juventus, cantar-te é o meu prazer. Música O seu time é altaneiro, o seu time é altaneiro, nesses nojes do Brasil. Música Música O seu time é altaneiro, o seu time é altaneiro, nesses nojes do Brasil. Música O seu time é altaneiro, o seu time é altaneiro, nesses nojes do Brasil. Música Já tão cheio de vitórias, o alvo irrum pro pavilhão. O rio branco entre glórias, será sempre o campeão. Música Já tão cheio de vitórias, o alvo irrum pro pavilhão. Música O seu time é altaneiro, o seu time é altaneiro, o seu time é altaneiro, nesses nojes do Brasil. Música Já tão cheio de vitórias, o alvo irrum pro pavilhão. Música Música O rio branco é o primeiro, clube forte e varonil. O seu time é altaneiro, nesses nojes do Brasil. Música O rio branco é o primeiro, clube forte e varonil. Música 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 Música